Ah, Solange não acerte, Solange, eu tô muito ruim Ae You can see me Ó, a palminha Obrigado Fala um negócio desse não Agora eu vi, mas não sei onde tá mais Ah, vai se fuder, mano, como que o cara construiu um negócio em cima de mim? Ah, Solange, eu não quero mais Ah, Solange, eu não quero mais Ah, Solange Ó, o pijaminha vai querer eu, ó Ai, Caralho Ai, Caralho Ai, Caralho Cadê? Cadê? Ah, mano Vai pro porra Palminha Palminha Ah, vai tomar no cu Ah, Solange, por que? Nossa senhora Sim Sobe aí Sobe aí Só não rai Sobe aí Olha Olha Deixa ele lá Deixa ele lá Ih Isso Mandar pra mim Obrigado Sai por dentro, isso Sai por dentro Isso, vai lá, vai lá Isso Por aí mesmo, certinho Trouxa Bem feito Nossa, que satisfação Nossa, queira Quem é isso? Não Quem é isso? É Não O que é isso? Puta que pariu, muita gente, nem fudendo